O Teatro Sebastião Popel de Pina, construindo no final do século XIX e início do século XX, é um dos mais importantes teatros do Brasil. A responsabilidade de sua gestão é da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura, através da AGPEL, Agência Goiânia de Cultura Pedro Ludovico Teixeira. Abrindo de segunda a sexta, quando não estamos em tempos pandêmicos, das oito às onze e das treze às dezessete, sábado das nove às vinte e domingo das nove às quinze horas. Foi o segundo teatro construído na cidade. O primeiro foi o Teatro São Manuel, construído pelo comendador Manuel Barbo de Siqueira. Construído entre 1889 a 1901, quando Sebastião José de Siqueira doou o terreno a Sebastião Pompeu de Pina, que começou a construção com a ajuda de donativos vindos de conterrâneos, com a venda de roupas, alimentos e animais, leiloado em praças públicas. Sua esposa, Maria Cristina da Badia Mendonça Pina, colaborou com a venda de biscoitos. Ao ser inaugurado superlotando o salão, os espectadores prestigiaram a encenação da peça O Judeu, de Antônio Manuel, encenada por Pirenopolinos, dando início à fase áurea do teatro, sendo mais de quarenta peças ali encenadas. Em 1916, a Câmara Municipal, que contribuiu com a construção do edifício, decidiu anexar o mesmo ao patrimônio municipal, movendo a ação judicial que lhe foi negada. Com as peças, costumavam levar várias horas com as previsíveis, imprevistos, típicos de teatro, de shows, e os espectadores levavam refeições, doce, café, águas, biscoito, chá, vinho, e levavam colchões para as crianças, porque os imprevistos aconteciam. Em 1945, passou a funcionar no cinema, como cinema, sendo ainda serraria, fábrica de móveis, e comércio, virando bar, garagem e armaria. Em 1980, o Governo do Estado adquiriu o prédio, restaurando-o e inaugurando em 1984, reabrindo e funcionando até 1997, quando foi interditado, sendo sua inauguração em 1999. Em 2009, passou por reparo, sendo nos seus fundos criado o entroncamento cultural, ligado ao cine Pirineus. As principais comédias encenadas foram Trinta Brotões, Juiz da Paz da Roça, e alguns dramalhões semelhantes a operetas em português arcaico, como Demofontes, Aspasia, Ézio em Roma, Artaxerxes, Graças a Deus e Alecrim e Mandirvana. Em 1997, apresentando o risco de desabamento, foi interditado pela Justiça, sendo iniciado um amplo trabalho de restauro com recursos da Telebrás, pela Lei Mecenato, com a supervisão do IFAM, Sociedade dos Amigos de Pirinópolis e da AGPEL, sendo inaugurado em 1999, com a presença do então presidente Fernando Henrique Cardoso, do governador de Goiás, Marconi Pirillo, do prefeito municipal, entre outros. Com a reforma, foram instalados equipamentos de som e luz, oficinas e depósitos sob o palco, além de camariz e 160 poltronas na plateia. Mas com o uso do mezanino, há a possibilidade de acomodar até 230 pessoas. Palco de 7 por 7 centímetros, 49 metros quadrados, de 4,5 de altura, vão ciclorama no palco e camarim subterrâneo comum, ar-condicionado, olha só, sabe? O teatro foi tomado pela AGPEL, com a Lei Estadual nº 8.915, de 13 de outubro de 1980, e pelo IFAM, por estar no centro histórico de Pirinópolis, e o mesmo tendo sido tombado em 1989. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto